Camiseta de Tiago Leifert gera comparações com Faustão nas redes sociais. Tiago Leifert substituiu Faustão na apresentação do Super Dança dos Famosos. Tiago Leifert apareceu com uma camiseta, diferente, na apresentação do Super Dança dos Famosos neste domingo, 25 de julho, o que acabou gerando comparações com Faustão, o apresentador do Domingão que foi dispensado pela Globo no mês passado. O apresentador apareceu com uma camiseta com uma enorme estampa de lobo. Imediatamente, telespectadores passaram a apontar, nas redes sociais, as semelhanças com as famosas camisetas que Fausto Silva usou durante sua passagem pelo Dominical. Na maioria das vezes, o look de Faustão era pesquisado pelos internautas, que se deparavam com preços caríssimos, já que eram peças de grife. Veja algumas reações no Twitter a respeito do look de Tiago Leifert. Tiago Leifert levou mesmo a sério a tarefa de substituir o Faustão, até nos looks. Felizmente Tiago Leifert recebeu o aviso prévio e já está botando as coisas do seu próprio jeito.